Você vai precisar de uma sombra marrom, no caso aqui eu usei essas duas, bruma ou pode ser água também para diluir a sombra e eu peguei um pincel dual fiber que tem essas cerdas pretas menores do que as cerdas aqui de cima, tá vendo? Essas mais compridinhas Você vai arrastar um pouquinho dessa sombra, vai aplicar bruma ou diluidor ou água para virar essa pastinha aqui, tá vendo? Aí você dá uma misturadinha, vai ficar uma aguinha suja, sabe? Você vai vir só com a pontinha do pincel aqui, tá? Ele vai ficar assim, tá vendo? Tudo espalhadinho, com leves batidinhas assim E você vai colocando aonde você gostaria de ter a sua sardinha fake, olha lá Ai, detalhe, eu já tinha preparado a pele antes com bastante blush aqui nessa região que eu acho que é...